Eu vou trazer agora informações com o repórter Tiago Mello a respeito da situação em Timon, Maranhão. Lá em Timon, muitos casos de mortes foram registrados. Em sequência, e a polícia começou a avaliar que mortes eram essas, que circunstâncias eram essas. E passou a trabalhar com a hipótese de confronto entre grupos rivais. Olha só a situação. Tiago Mello, é difícil acreditar que a nossa querida cidade de Timon, aqui ao lado do nosso estado do Piauí, de Teresina, esteja passando por um momento tão complicado, hein, Tiago? Boa tarde. Verdade, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos. A polícia civil e a militar também têm tido muito trabalho para cessar, pelo menos na tentativa de um combate mais efetivo a esses confrontos entre facções criminosas aqui no município de Timon. Para você ter uma dimensão, só este ano, a delegacia de homicídios aqui em Timon já instaurou mais de 80 inquéritos, muitos deles ainda em andamento para solucionar mortes aqui no município. O último episódio que a gente vai citar é o de ontem, à noite, quando dois homens em uma motocicleta teriam tirado a vida de dois jovens no bairro Bela Vista, aqui em Timon, nas imediações lá da Rua 100. Um se chamava Felipe, 22 anos, o outro, Estefânio, 20 anos de idade. Foram executados no meio da rua e esses assassinatos podem ter ligação com também dois homicídios que aconteceram nas imediações de uma casa de shows chamada Caldeirão do Forró, nós falamos ontem também no Jornal do Piauí, no bairro Formosa, no último domingo. A gente pode conversar, a gente conversa a partir de agora com o delegado valente aqui da Delegacia de Homicídios de Timon, com o delegado primeiro, sobre as circunstâncias da morte desses dois últimos jovens que aconteceu ontem, esses dois crimes ocorridos ontem. Como se deu? É, esses jovens, eles estavam em via pública, em locais distintos, separados de aproximadamente 200 metros de um para o outro, e pelo menos dão conta de que dois rapazes, os autores no caso, estariam numa motocicleta de cor vermelha, e não teve conversa, chegaram e atiraram, atiraram nessas pessoas, andaram um pouco mais, encontraram a outra vítima e também fizeram o mesmo. Então, são casos que a gente ainda está tentando entender, porque essas duas vítimas não têm nenhum tipo de passagem no sistema prisional, nem em algum processo judicial, nem que seriam faccionados, que é o problema que nos aflige aqui hoje em Timon. Então, a gente está iniciando essas investigações para ver se há alguma correlação com o que aconteceu no domingo à noite, onde dois, esses sim, faccionados, foram mortos naquele clube lá no Caldeirão do Forró. O que aconteceu lá, delegado, em relação ao caso do Caldeirão do Forró? Foi um conflito que terminou matando dois? Não, na realidade, o que aconteceu, o que nós temos até nesse momento, é que lá no clube havia algumas pessoas ligadas a uma facção, e uma pessoa da outra facção teria conseguido entrar no clube com uma arma, não se sabe-se como, porque geralmente esses clubes têm uma situação de segurança, a gente está vendo se alguém colocou essa arma lá dentro. Foi o Jefferson que entrou? Não, o Jefferson estava no local. O Jefferson, inclusive, era o que a gente chama o geral, é o comandante de uma facção que atua aqui, tanto em Timon como em Teresina. e lá o Alain atirou no Jefferson e, quando ele saiu do clube, ele foi alvejado, provavelmente, por parceiros do Jefferson. Geralmente, essas pessoas, quando vão para esses clubes, guardam armas fora, deixam com alguém de barracas que vendem espetinhos, bebidas de confiança para guardar essas armas, e, na saída, provavelmente, a pessoa tenha alvejado o Alain. Então, esses que aconteceram no domingo à noite, esses, sim, são pessoas ligadas a facções. O Jefferson seria do tal PCC, delegado? Exatamente, e o Alain do Bond dos 40. A gente quer ressaltar que, do final de agosto até a presente data desse mês de outubro, nós já realizamos alguns trabalhos investigativos em que nós indiciamos várias pessoas por organização criminosa dessas duas facções. Mais de 20 delas foram presas e estão presas, inclusive os líderes dessas facções. O Jefferson já estava substituindo um líder que foi preso, que foram pessoas que, inclusive, também participaram daquele episódio lá nas Piranhas, onde foram mortas duas pessoas inocentes, que estariam atrás de outras pessoas que pertenciam à facção rival. E a gente, infelizmente, está vivendo essa situação em que essas organizações hoje têm muitas pessoas, mas muitas pessoas recrutadas. Nós estamos com outro trabalho, inclusive está aqui em cima da minha mesa, em que nós temos para mais de 300 pessoas catalogadas como integrantes dessa facção. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, João Elson? Delegado, em relação a essas 300 pessoas catalogadas, onde elas estão? Estão presas, estão soltas? Parte está presa, parte está solta? E para onde costumam ir esses líderes de facções que vão para a cadeia? Vão para uma cadeia comum? Vão para a penitenciária de Timor? Qual o tratamento que se dá a presos com esse perfil? Ele pergunta, delegado, qual é o tratamento dado a essas pessoas que são catalogadas pela polícia? Esses 300 estão presos, estão do lado de fora, e quando eles vão para a cadeia é dado algum tratamento especial? E eu vou além desses 300, tem ligações? Tem deles que estariam em Teresina, do outro lado da ponte, delegado? Tem deles em Teresina, tem deles em São Luís, aqui em Timor, em algumas outras cidades. Eu não posso lhe dizer qual tipo de sistemática que o pessoal do sistema prisional faz com essas pessoas que são recolhidas. Mas o que eu posso lhe afirmar é que há uma vasta rede desses integrantes em que eles intercomunicam consideravelmente. Então, hoje a organização é muito bem sendo retundante, literalmente organizada, e a gente tenta acompanhar essa... Infelizmente, a polícia hoje, a gente se adapta a uma novidade que vem, a uma situação nova. Então, a gente tenta acompanhar sempre alguma inovação por parte dessas organizações. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Ele citou aqui, Joelson, o episódio lá ocorrido no povoado Piranhas. Foi no dia 1º de agosto desse ano, onde pelo menos oito homens desceram de dois carros com arma em punho e saíram atirando. Um ataque lá em um bar onde havia diversas pessoas. Duas morreram, um homem e uma mulher, ambos jovens. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. E o delegado nos dizia que esse inquérito ainda está em andamento, a polícia buscando subsídios para indiciar os envolvidos, mas alguns desses investigados que promoveram o tiroteio naquela época, quer dizer, em agosto, nós estamos aí, setembro, outubro, dois meses depois, alguns já morreram, inclusive um dos investigados é esse que foi morto lá no episódio do último domingo na casa de Chousa, aqui em Timão. Joelson. Obrigado. Obrigado. Obrigado.